Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é como aumentar a durabilidade do seu tênis que você não dá de skate. Bem, você vai precisar de uma super bonder, que você encontra em qualquer mercadinho, por 5 reais. E, logicamente, o seu sapato que você não dá de skate, né? Cuidado pra vocês não colarem o dedo, que eu fui abrir com tudo, olha o que aconteceu com minha mão. Aqui, ó. Bem, o que você vai precisar fazer é passar cola nas costuras do sapato. Isso daqui, ó. Essas linhas. Essas daqui não, do meu não é não. Aqui, isso aqui, ó. Cadê isso aqui, ó? Bem, vou fazer aqui. Cuidado, não aperta super bonder. Aperta de leve. Eu acho que não vai dar pra vocês verem. Calma aí. Aí, tá saindo. Aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. E quando você bater a manobra, a lixa vai aumentar um pouco a força da costura do sapato. Eu acho que eu tô passando muito, muita cola. Mas é assim que é o processo. Aqui, ó. Se eu passo também no cadastro. Aqui, ó. Nessas partes do cadastro, mas eu não vou passar. Porque eu não sei o jeito certo de passar no cadastro. Pra depois não fazer besteira e me arrepender. Pronto, agora a cola não tá parando de sair. Eu tô lascado aqui. E é isso aí. Valeu. Tchau. E aí, ó.